Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Amor, por tudo isso que hoje eu sei Não posso nem pensar em te perder Queria te encontrar pra te dizer Que eu nunca amei alguém como eu te amei Sorrisos e palavras são tão fáceis Escondem a saudade que ficou Mas acho que cansei dos meus disfarces Quem olha nos meus olhos Vê que nada terminou Amor, por tudo isso que hoje eu sei Amor, por tudo isso que hoje eu sei Não posso nem pensar em te perder Queria te encontrar pra te dizer Que eu nunca amei alguém como eu te amei Eu recordo com felicidade Felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você Eu adoro ver você sorrindo Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Meu filho Deus que lhe proteja Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrir